Olá, amigos, lição 13, hoje o tema de domingo, navegando para Roma. O apóstolo Paulo agora faz a viagem para Roma, aquela tão sonhada viagem, ela é feita agora, o apóstolo Paulo sendo um prisioneiro. Eles partiram em direção a uma cidade, a uma baía, uma pequena baía chamada de Bons Portos, na ilha de Crepa. E essa viagem era muito menor, mas ela se tornou muito demorada, muito perigosa. E ali na ilha, nessa baía de Bons Portos, Paulo teve ali a orientação de Deus de que eles não deveriam continuar, que eles deveriam passar o inverno ali, porque se avançassem, eles teriam ali muitos prejuízos, com o navio, com as cargas. Mas, ao dar essa orientação, ao dar essa palavra, o pessoal estava tão assim animado, eles estavam assim, tão decididos a continuar a viagem mais 65 quilômetros ao oeste, para Fenice, que eles então não atenderam, eles recusaram ali a advertência daquele prisioneiro, daquele homem de Deus. E olha, quando nós recusamos, quando nós deixamos de aceitar as orientações de homens de Deus, de pastores, de líderes, olha, muito cuidado que o resultado pode ser trágico. E, com certeza, não foi diferente. Passaram apertos, passaram dificuldades, A situação ficou tão dramática que, depois de vários dias sem a luz do sol, pouca visibilidade, chuva pesada, ventos fortes, sem saber onde estavam e, em completo esgotamento, eles finalmente perderam toda a esperança de salvamento. Olha, a situação ficou caótica, porque não aceitaram ali a orientação do homem de Deus, ainda que como prisioneiro. Mas ali o apóstolo Paulo, então, novamente orientado por Deus, falou para eles, olha, nós vamos continuar, mas saibam de uma coisa, nós vamos ter prejuízos da carga, do navio, o navio vai ser destruído, mas, olha, nenhuma vida se perderá. Então, amigos, Deus, mais uma vez, ele traz ali uma palavra de conforto para aquelas pessoas. Que Deus abençoe a mim e a você, que ele abençoe a nossa família, e que não sejamos teimosos em não aceitar as orientações de Deus através da Bíblia e de seus líderes, tá bom? Oremos. Senhor, obrigado mais uma vez pela lição de domingo, que nos faz, ó Deus, entender que a tua palavra, ela precisa ser aceita, ela precisa ser compreendida, mas ela precisa também ser colocada em prática. Nos dê sabedoria, coragem para aceitá-la, em nome de Cristo Jesus.